Música Pega o que notícia? Arriba, é de viernes, é que fim de semana esta duta. Pero estamos só um pouquinho com a paz, um pouquinho que aconteceu durante 24 horas. Aqui, logicamente, o que estava na notícia, era também que não vai estar na atenção, a ver, de nosso boletim de notícia, por exemplo, a hierra, nos apone atenção, Arriba, é Zeta, e provavelmente, Dianaki, o que era com bastante atenção. Maian, por certo, também tem um clean-up na certa parte, não, e não esteja de gente também, para a SESA, aqui, esteja de voluntário, pero é Zeta, aqui, assim, Xuxa, nossa costa, e apone, de caso aqui, iniciativa junto, assim, na forma, um grupo grande, também, de voluntário, para fazer a limpeza aqui. Então, nós temos uma conversação com Denise Weber, que é o presidente de Sea Turtle Conservation Curacao, então, a indicar, pois, que não está buscando gente, então, trata-se de aproximadamente 100 voluntários, que não está buscando ajuda limpa, isso aqui. Vamos escutar, Denise Weber. Para o dia domingo, nós estamos trabalhando com diferentes organizações, especialmente organizações de natureza, de meio ambiente, que estão trabalhando com voluntário, que se limpa, e para a Corsal, 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 um clean-up grande, que está vinhando, e já se abre aqui, está no 3 de junho, então nós temos um clean-up Wakawa, na Banda Boa, então, que era, entre Barber e Cristóvão Park, também tem um clean-up tremendo, nós está esperando que nós possamos um 100 voluntários, assim, tanto a outra volta, nós está a roupa, com o Wakawa, porque isso está um non-feeding área de tortugas, então, isso está um lugar onde a tortuga não tem come, a tortuga não tem come, para não poder crescer, então, nós temos muita atividade de tortuga não, e então, também, nós estávamos, nós estávamos em região, e um nasce 3 anos passada, então, 1 ano aqui, nós está esperando um tortuga, para ir embora, então, cada 3 anos, vai ir embora, em mesmo lugar, para pôr em um webu, então, 3 anos passada, então, está... isso aí está, é, aí está, ayer a nossa papinha, com o Feiber, ele mencionou também, que está buscando voluntários na aqui, mas em dia, está começando a limpieza aqui, entre Xetori Honor, ha indicado, é, a gente está começando a com o mestre Beast, e com o preparado, na sua chamada, está mencionando, ora, que, se, o Riba Bomes, vai, 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 que é um manco que aconteceu, aparentemente, está tóxico, sumamente tóxico para evitar que essa alhegeridade, pois, desculpe para não mexer com ele. Outro aspecto que nos dá atenção, a gente está aqui na notícia, está hoje. Um rato que está quieto, o Sr. Kahn está mencionando que é um tigre de um low profile, a palavra ela usa, pois tem um retraso de um permito, mas não tem conexão com água e corrente, tampouco, se a gente pode aguentar um rato com a construção na WECI. Ayer também, o Sr. Kahn está indicando qual é a situação, qual é o desenvolvimento na WECI. O Sr. Kahn? Nós temos um novo profil sobre que não tem água e corrente, até que a palavra de junio de 2016, nós não temos água e corrente, mas esse é o nosso caso aqui, pois existe um motivo, que nós sabemos que não está vanturado com as partes de construção, mas sobre que nós não estávamos lá, que estávamos para o motivo que falta água e corrente. A compro desse, para que no lunes de junio, isso está resolvido, mas vamos aqui. E outro ponto, está bom forjando que não. Nós temos petición para o bom forjando que ainda não há ano. Mas com um ano, vamos pedir um bom forjando e não estávamos lá. O Sr. Kahn, quanto é possível? De cada beta, papel de casa, de pueblo, que construa casa para o pueblo, mas tem guarda-riba que permite construir assim há tanto tempo? É... é consta estranho. O banco tem guarda-riba que permite que, em qualquer maneira, esse sentido de urgência não tem. Está bom para a síndrome do Ministro encargar com o VFRP, que é responsável pela Europa, para atender as assuntas. Nós temos uma falta de pessoas, de pessoa, de pessoa, que é tratada no Departamento da Europa, mas esse é uma oportunidade. Nós temos que guardar mais que um ano para fazer um bom forjando para um caso social. Então, é notório. Isso conta para fora de hoje também. Nós temos 24 casos, junto com o governo, um projeto social, que não está pedindo mais que um ano passado. Então, Arthur Kohn é o diretor da Fundação Casa Popular. Outro aspecto que, durante o último dia naquela tensão, está muito grande de Grupo 8, que recebe informações sobre o perigo de internet e rede social. Nós não sabemos sobre internet, tem Facebook, tem Instagram e outras coisas, mas tem medo na social, também em maneira de WhatsApp. Outro que está mais peligroso. Então, hoje, a gente tem um projeto que, Brando, gritando silencioso, está colocando atenção, porque nós temos uma película que compartilhamos muito aqui, sobre aspetos aqui. E se não é tão peligroso, que passa aqui na corso também. Nós temos um projeto que coordina o projeto aqui, para a voz de juventude, que é mais interessante também para o TN. O que você quer dizer? Vamos escutar. Nós temos um projeto de Grupo 8, para não ser conscientes, porque é um perigo que existe, ou seja, as mídias e as mídias, ou a internet. O que você quer dizer? Como você está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a palavra. O que é muito importante é que você está fazendo? Não, não é tão venerável, não é tão naiva, mas não se sabe o que pode ser. Por exemplo, também tem amigos com pessoas, com muita gente, com pessoas que pretendem que estão entrando em outra maneira. Também tem gente grande, tem gente abusadora, não pode ser pedofilo, assim tomem contato com eles. Depois, pediram, por exemplo, pediram porträtes de uma curva de sunup, e depois, blackmailam, se não se não pediram porträtes, expõe-se em social media. Uma coisa que a gente vê, se a gente vê, se a gente vê a date, se a gente vê uma outra pessoa. Quando chega, as pessoas que estão sendo conversadas, as pessoas sejam mais grandes, elas que podem ser abusados sexualmente. Então, como eu vi, a juventude sempre traz uma área de abuso sexual. Então, nós queremos ter problemas da nossa comunidade. Então, nós queremos um aporte para solucionar isso aqui. Agora, nós estamos aqui em Botânia, não estamos fazendo nada de aspecto aqui. Então, nós estamos fazendo o caso de nós, de nós mostrarmos que nós estamos vulneráveis por isso aqui. Eu vou pensar que nós vamos invitar 41 escolas. Essa janela Wale é de Boss de Juventude, é um proiecto que brando grito silencioso. Mas é interessante para pôr a atenção aqui, a particularidade que nós temos com o que o efeito que está portando a internet no meio social. Então, nós pensamos que agora é uma expressão que eu tive recentemente com a diretiva da Escola Católica também. Então, nós temos uma preocupação aqui com o sexting. Então, nós temos uma demanda de portretes, portretes, bem que a gente tem como um treinamento de internet no meio social. Então, nós temos uma particularidade que eu tive sem conta com o texto. Nós temos uma doutro em Coffee Noticia aqui. Então, nós temos uma doutro em Coffee Noticia aqui para o efeito. E agora, nós temos uma doutro em Coffee Noticia aqui para o pessoal. Agora, nós temos um episódio de Coffee Noticia. Tchau, tchau.